Olá meus amigos e amigas seguidores do nosso canal tudo bem com vocês bom pessoal no vídeo de hoje nós vamos trazer uma notícia muito top né no processo seletivo do IBGE que é a divulgação de documentos importantes no processo pessoal hoje o Sebrasp divulgou aí né para a função de recenseador e para a função de ACMACS também documentos que eram para ser divulgados desde o dia 1º de abril mas não foi divulgado eles se mantiveram em silêncio né quando foi ontem dia 6 eles postaram um comunicado de que o concurso por enquanto estaria digamos assim adiado às provas né mas como nós falamos não adiaram o concurso adiaram as provas eles disseram que não vai ter como acontecer as provas na data prevista e também não marcou data alguma né pode ser que essas provas saiam ter mais cedo do que a gente nós estamos pensando então já deixa o like aí né porque o vídeo tá muito top o documento que eles divulgaram pessoal foi a relação para recenseador foi a relação dos candidatos inscritos dos candidatos com a solicitação de isenção de taxas de inscrição indeferida repara que ó 7 de abril de 2021 né divulgou até um pouco tarde já já quatro horas da tarde né mas acabaram divulgando hoje e essa relação esse documento que era para ser divulgado dia primeiro de abril então depois de seis dias aí é que veio sair esse documento no mesmo dia primeiro estaria aberto o pagamento das para o pessoal que tiveram isenção de taxa indeferida porém eu creio eles não divulgaram esse documento mas eu creio é essa data ia do dia primeiro até o dia oito de abril mas dia oito já é amanhã né já é amanhã então pessoal aí que tiveram a isenção de taxa indeferida então pague amanhã cedinho tá bom mas eu creio que essa data ela vai ser prorrogada né eu eu creio porque eles deram aí oito dias seria do dia primeiro até o dia oito de abril tá agora com essa data divulgada aqui dia 7 pode ser que essa data ela seja adiada né para ter dia 15 talvez se for considerar aqui que era oito dias aqui né então 7 mais 8 vai dar até o dia 15 eu creio um suposto supostamente eles vão adiar essa data mas é bom vocês ficar prestando muita atenção aqui no canal e também principalmente lá no site da sebrasp que com certeza amanhã eles podem divulgar alguma coisa sobre esse adiamento desse dessa prorrogação aí né do pagamento das taxas para quem teve as inscrições indeferida é pessoal vocês é para aqui ó que essa essa divulgação ela é uma divulgação final uma relação final então quem não pagar esse documento agora se tiver a data se foi indeferida sua inscrição indeferida mesmo depois de recurso né se você entrou com recurso quem não puder quem não pagar agora essa inscrição vai ficar fora do processo pode ser que o processo acontece esse ano né tem muita gente aí apostando que se esse processo vai ser adiado vai ser cancelado esse ano mas ainda não bateu o martelo final então vamos continuar convictos né que vai acontecer o censo ainda hoje então é bom ainda este ano perdão então é bom você já vai pagar logo os boletos muita gente perguntando andrade na minha a minha isenção foi indeferida o que que eu faço eu pago ou não eu ponho aconselho pagar porque pagar quem teve a inscrição indeferida porque pessoal se vocês pagar e chegar acontecer do cancelamento do censo né adiamento para o ano que vem eles vão devolver o dinheiro e nós vamos estar trazendo passo a passo de como pedir o seu dinheiro de volta porém porém ainda não está tem muita gente também já procurando como é que pega o dinheiro de volta ainda não está sendo possível porque não adiou o processo ainda tá bom então eles só vão devolver o dinheiro se o processo for adiado mais uma coisa é o seguinte se esse processo for adiado você terá o dinheiro de volta e se você não pagar a inscrição e o processo não for adiado aí você fica fora do processo aí não tem mais jeito tá bom então aqui tá o anexo um aqui ó é o pessoal o relação final do pessoal que já tiveram que tiveram hoje aí né depois desse resultado final tiveram seus pedidos indeferidos agora nós vamos ver outra relação dos documentos que estava lá para a semia céss que também estava para ser lançado é desde o dia primeiro e acabou se lança sendo lançado hoje beleza vamos para lá então aqui pessoal estamos na página de acm acs e aqui também foi divulgado importante documento no dia de hoje esse documento também era para ser lançado dia primeiro como nós falamos né e foi acabou que foi lançado hoje o que que vem a ser esse documento olha a inclusão de candidatos na relação final dos candidatos com a solicitação de isenção da taxa de inscrição deferida olha quem foi quem teve a ela depois do recurso né quem entrou com o recurso e teve as inscrições aí é de feridas já foi a exclusão da relação final da relação final dos candidatos com a solicitação de isenção da taxa de inscrição indeferida então aqui é muito importante também né vem a ser é um digamos assim que quem teve a ela depois do recurso né quem entrou com recurso e teve as inscrições aí é de feridas já foram inscritos no processo já foram incluído né e quem não teve foi excluído e vamos ver se anexo aqui Oi pessoal né como nós dizemos é quase o mesmo documento esse link aqui esse anexo aí pessoal é para o nome de quem foi incluído ou não dentro do posto do processo tá bom é o seguinte tem esse link aqui ó esse resposta recursos aqui ó é a resposta que eles deram para quem teve o pedido negado né então aí vai ter um link vocês vai acessar junto com seu cpf para ver que que eles vão dizer sobre seus pedidos beleza então vídeo de hoje é esse pessoal o mais importante é saber que o concurso não parou então as coisas estão andando né mesmo que devagar mas estão dando aqui eles adiaram a prova eles adiaram a prova como nós dizemos né no vídeo de ontem eles foram é nesse até nesse comunicado aqui ó eles foram as provas foram adiados já comunicaram que não vai acontecer na data prevista inclusive a prova de acm acs era para acontecer dia 18 neste fim de semana a ou a sete dias né então já tava muito perto e já ficar uma semana só faltava mas agora já adiaram ela por enquanto beleza mas vamos aguardar novas e mais novas notícias que com certeza vai estar trazendo aqui para vocês eu vou estar trazendo aqui para vocês então o vídeo de hoje é isso espero que vocês tenham gostado outra coisa que eu quero pedir é que participa lá da comunidade do nosso canal estou lançando questões e a partir de hoje nós vamos lançar questões todos os dias quem perde é quem está parando de estudar então se você você assistir a nossa lábio de ontem né eu falando que não é bom parar de estudar na verdade até o vídeo hoje mesmo que eu divulguei aí não é bom parar de estudar independentemente de ter o concurso ou não mas esse aqui já é um sinal muito grande os concursos os os espíritos e perguntando andrade é um é um sinal né esses documentos que foram divulgados é um sinal para que o censo não venha fechar então sim é um sinal muito grande né porque antes estava todos parados nós não tínhamos resposta para vocês ver ficou no dia 25 até o dia 6 sem divulgar nada né vamos algumas 11 dias aí quase 12 dias aí sem divulgar praticamente nada e agora ontem divulgando esse comunicado hoje já nos pegou de surpresa porque porque nós achávamos que esse processo ia ser parado né digamos assim mas não estão está em andamento aí e deus ajuda que pode ser que aconteça ainda assim esse ano então o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado grande abraço e até o próximo vídeo falou